O que é Deuteronômio? Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento, do início do Antigo Testamento, que vem Gênesis, Êxodo, Levítico, o nome é Deuteronômio, aonde alguns dão a nomenclatura de O Pentateu, que são esses cinco primeiros livros da Bíblia. E ali o que é Deuteronômio? Ele descreve pelo menos três pilares. Mas Deus, Israel e a aliança que os une. Lá estão os discursos de Moisés, como Moisés demonstrava ou falava a respeito de toda a trajetória do povo, da saída do Egito, os embates, os confrontos da jornada e também da posição que o povo tinha que tomar em servir a Deus, em obedecer a Deus, porque a desobediência iria trazer consequências drásticas, para o povo, se os mesmos não obedecessem os regramentos e ensinamentos do Senhor. Traia consequências ruins. Então, é um dos últimos discursos de Moisés que se encontra no livro de Deuteronômio e tem, por peculiaridade, estas características de forma simples que nós aqui detalhamos e caracterizamos aqui neste vídeo. Então, Deuteronômio nos traz estas características, estes detalhes, estes pormenores que foi aqui abordado. É o quinto livro do Antigo Testamento. Deus te abençoe, canal Renovo da Alba. Olha, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho. Renovo da Alba. Deus te abençoe, em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te!